Hoje vai ser uma festa Como o Guaraná, muitos danços pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos que você vê Com felicidade, amor no coração Pra que uma vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, bala, que é hora de cantar Agora todos juntos vão brincar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de brilho Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de brilho É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rádio Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de brilho Parabéns, parabéns Cada ano que passa, ele fica mais velha Faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa, ela fica mais velha Faz anos, o azar é só dele Cada ano que passa, ele fica mais velha Parabéns pra você